Osana Brasil 2008, nós estamos aqui no Rincão do Meu Senhor, onde está acontecendo o Osana Show. Eros Biondini, que também fez o show nesta noite, vai declarar a sua vitória neste ano de 2008. Há um tempo de pedir e um de agradecer. Pedimos o início do ano e agora eu declaro a vitória na minha vida ao final de 2008. Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir, na terra do coração derrama a tua graça. Osana Brasil, chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, esse lugar derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, esse lugar derrama. Boa noite Brasil, vai! Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar, mais se molhará. É, há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir, na terra do coração derrama a tua graça. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, nesse lugar derrama. É o novo CD? Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, esse lugar derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, nesse lugar derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, nesse lugar derrama. Chuva de graça, em nós. Chuva de graça, no ar, leio em nós. Chuva de graça. É uma chuva de graça, sobre todos os mor construções, e esse nosso Rosana Brasil. B Obrigado.